Eu queria que você começasse falando sobre a preparação para essa próxima luta e tal, como é que tá? Bom, minha preparação é toda a minha melhor preparação da minha vida, né? Vou enfrentar o Dario Elks, que é um top 12 da categoria, dessa vez vou encabeçar no evento, tenho certeza disso. E tô muito feliz, muito motivado e preparando em todos os sentidos, já. Você comentou que, pô, essa é a melhor fase da tua carreira e você vende três vitórias consecutivas e três bônus, né, cara? Dá pra conseguir mais um bônus aí, né? Com certeza, cara, com certeza vai vir mais um bônus aí, vai vir uma vitória. Eu digo pra todos os meus amigos que eu quero vencer, vou entrar vencedor e vou sair vencedor de qualquer jeito, entendeu? Bônus vai ser consequência, bônus é performance da noite vai ser consequência, mas nada mais do que eu faço no treino diariamente. Pô, e teu adversário é um cara mais do wrestling ali, é um cara experiente no UFC, o que você pode falar mais sobre ele aí? Cara, meus treinadores estão botando um treino específico pra mim, entendeu? Botaram, então arrumaram uns sparrings parecidos com ele, o jogo dele de wrestling, que é o meu amarrão mesmo. Ele troca porrada, troca porrada bem, mas a especialidade dele mesmo é voltar na grade, ficar ali, todo mundo sabe. Já aprovou mais de dez lutas, ganhou por pontos e pra ele ganhar por pontos de mim ele vai ter que ter um gás muito bom, porque eu tô preparado pra dar giro nos 15 minutos que a gente vai lutar, vai ser uma guerra, tenho certeza disso. Beleza, e agora cara, falando um pouco mais sobre a tua carreira em si, a gente começou a lutar com uns 15 anos, né? Comecei a lutar com 13 anos, na verdade, né? 13 anos de idade, meu irmão me incentivou a entrar no jiu-jitsu, que o meu irmão é meu mestre de jiu-jitsu, então ele me incentivou a entrar no jiu-jitsu, desde então não parei, tô aí na atividade, sou faixa preta de maitai, faixa preta de jiu-jitsu, e desde 13 anos aí que eu tô na batalha aí, tô na guerra. Beleza, e falando um pouco, cara, sobre a tua experiência no TUF, cara, como que foi? Bem, a experiência no TUF foi uma escada na minha carreira, uma escada na minha vida que eu tinha que estar preparado pra estar no UFC, tive derrotas no UFC, não tirando os méritos dos meus adversários, mas digo mais que eu perdi pra mim mesmo, entendeu? Porque eu tava estreando no evento, tava pegando aquela novidade, tava muito nervoso do público, nunca tinha lutado com um público tão grande. A minha vinda pra Curitiba foi depois do TUF, né? O mestre André Edida me convidou pra vir aí treinar, fazer parte da equipe Evolução Thai, que tava começando a surgir aqui no Brasil, então eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fui um dos principais, um dos principais atletas de ponta que ele tava trabalhando ali dentro do UFC, eu, Massaranduvo, Serginho Moraes, até então nós três estamos dentro do evento ainda, graças a Deus, graças à união da nossa equipe, entendeu? E a diferença entre o Nordeste e aqui, é que o Nordeste tem muito calor, né? É o calor humano também, e aqui é a friaca, mas aqui é bem melhor pra mim, eu me concentro mais na minha carreira, tenho um foco a mais na minha carreira, agora eu tô trazendo minha família de vez, entendeu? Agora eu vou ser ratificado mesmo aqui em Curitiba, eu vou vir pra Curitiba mesmo, pra ficar mesmo, pra me encabeçar no evento, como eu te falei. Tenho condições de vencer qualquer um da minha categoria e não tenho receio de falar isso. Beleza, pra fechar mesmo agora, cara, queria que você mandasse um abraço pra galera da tribuna, e a galera que acompanha e tal. Aí galera do tribuna, um abraço aí, Rodofredo Pepe, atleta do UFC, peso pena, pode esperar nocaute ou finalização nessa luta.